Olá você, eu sou Etelpa Eternelli, sou coach de carreira e também idealizadora da equipe de Zicoach. Me responda com franqueza, antes da emoção, o que aconteceu? Sim, antes dessa emoção de que você pensa de si mesmo, que você não consegue dizer o que quer profissionalmente. O que aconteceu antes dessa emoção? Os nossos pensamentos definem nossas emoções. Nós hoje somos experiências e também o ambiente do nosso passado. Não tem jeito, ele nos define hoje, mas esse passado não deve e não pode definir o seu futuro. Então agora tenha essa consciência de que você, assim como eu, somos únicos. Somos hoje experiências do nosso passado. Então como assim você está com essa emoção de comparar você com outra pessoa e de deixar ser comparado? Poxa vida, isso é injusto. Não se deixe comparar e não compare você com outra pessoa. Seu pensamento está gerando uma emoção de fazer você se sentir pequeno? Então cuidado. Não, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Somos únicos e está tudo bem isso. Você tem infinitas possibilidades. Apenas está precisando olhar-se no espelho com um novo olhar e comparar você com você mesmo e sempre na sua melhor versão. Olhem as suas qualidades. Que mania que nós temos de olhar os defeitos. Mas eu convido você hoje a experimentar, olhar as suas qualidades. Para você definir exatamente o que você quer. Olha só. Você está tudo bem. Você é do bem. Você faz coisas boas. Você já acertou. O que está faltando? Depende de você. Então a partir de hoje, busque ver suas qualidades. A partir de hoje, elogie-se. A partir de hoje, compare você com a sua melhor versão. Porque nós estamos aqui simplesmente num processo de transformação. E está tudo bem até aqui. Faz sentido? Se você hoje já mudou várias vezes de emprego. Já mudou várias vezes de curso universitário. De cursos técnicos. E ainda não se encontrou. Talvez você esteja julgando a si mesmo e comparando você com outras pessoas. E isso está cegando você. De ver a pessoa maravilhosa e grande que você é. Se você continuar com essa emoção de sentir-se pequeno. Porque está comparando com outras pessoas. Eu já sei qual será o seu futuro. Exatamente como resultado hoje do seu passado. Não faça isso com você. Tem sentido? Então curta. Compartilhe. Dê o seu feedback. Porque ele é sempre muito importante pra mim. Porque você é uma pessoa única. Porque você é importante. Porque você tem um papel. Você tem uma missão. Você tem um legado. Vai lá cumprir. Até o meu próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.